Agradeço ao Senhor por todas as aulas que o Senhor deu aqui e agradeço pelo ano todo que você veio e quis ajudar a gente. Aê! Aê! Aê, vamos até a última, fecha! Eu queria agradecer ao Senhor por, uma, por estar realmente aguentando a gente, por mais que a gente fica joando, brincando, bagunçando aqui, mas tem que ter brincadeira, eu queria agradecer por estar passando esse ensinamento de marcha diferente pra gente também. E é isso tio, obrigado por mais um ano aí de, eu sei que você é uma pessoa muito ativa, corre pra todo lado, mas sempre tá presente, nunca abandona a gente, as crianças estão todas ansiosas, todos os dias e você tá sempre aí. Agora vamos falar pro Daniel parar de quebrar esse pescoço, né? Agora já anda? Não tem que falar pro Daniel? Não. Não, todo mundo. Tio, obrigado. Na hora que você tá os berros com as crianças, eu falo Jesus, aí depois você fala, coitadinho daquele menino, ele é tão bonzinho, mas ele é um enganadinho. Tio Ferreira? É carinhoso. Obrigado por tudo, Deus. É, gente, eu queria falar agora um pouquinho, eu trabalhei muito pouco com criança, né, eu trabalhei no colégio, onde eu tinha pouco tempo pra lidar com essas crianças, então eu tenho muito pouca experiência pra trabalhar. Eu assumi essa missão de trabalhar com vocês através de um pedido de um grande amigo que é lutador de jiu-jitsu, e ele trabalhava na outra, na outra, na outra ONG, na, não sei se o nome, sonhar, 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 trabalhava lá no projeto Sonhar. Eu comecei o trabalho lá, eu ia lá duas vezes por semana e aí o trabalho veio pra cá, né, a gente conseguiu viabilizar o trabalho pra cá. E durante um monte de coisas que aconteceram, eu quase não vim mais, né, eu quase desisti de estar aqui, não por desistência de vocês, mas e sim por conta da vida, por uma série de coisas que acontecem na nossa vida, que mudam na nossa vida e fazem com que a gente trace caminhos diferentes. E eu fiz de tudo pra continuar aqui, pro meu caminho continuar aqui, pra eu continuar vindo aqui. É difícil, eu moro longe, eu trabalho longe, hoje eu ia até o Largo de Pinheiros e voltar pra cá, eu acabei não indo por conta da chuva, de uma série de coisas, com medo de depois não conseguir voltar e atender vocês, então eu acabei ficando aqui. Não é fácil, mas é uma missão que eu tenho, e essa missão foi dada por Deus pra mim, e eu vou continuar vindo aqui, o ano que vem nós vamos estar juntos, vamos tentar trazer mais que moro, vamos tentar viabilizar coisas melhores pra vocês, tá? A gente já conseguiu um tatame, já foi um grande feito, não é barato esse tatame, é um tatame caro, eu consegui metade do preço, a outra metade eu coloquei no meu próprio bolso, porque eu sei que vocês precisam, eu sei que faz parte do nosso trabalho aqui dentro, então o que eu puder, o que eu puder ajudar, eu vou continuar ajudando vocês, que pra mim, eu fico, eu acho que eu, 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 é, tenho mais benefício do que vocês, quando eu tô aqui ajudando vocês, tá bom? Muito obrigado por tudo e espero vocês aqui o ano que vem. Por hoje é só. Epa, mas agora eu fero isso. Eu vou falar, eu vou falar. Agora eu fero isso. Eu queria dizer que assim, você entrou aqui há quase dois anos atrás como um profissional, mas como um profissional, né? O cara que dava aula pra outras pessoas, tal, e você falou que não dava aula pra crianças, assim, não tinha tanto contato, e a gente viu também sua transformação nesse tempo, né? A gente pegou um casulo, assim, e é legal que a gente, no começo eu mesmo falava, nossa, Junjito, isso é muito drástico, eu não consigo nem olhar ainda, eu vou te falar a verdade. A gente tava filmando e eu tava assim, né, filmando, porque eu tenho, ó, né, a gente tem muito amor pelas crianças, e a gente fala, ai, meu Deus, vai quebrar alguma coisa, vai machucar. Mas no começo a gente via, assim, o celular profissional, a gente chegava, dava aula, ia embora, né? Eu falava, nossa, ele vai ficar pra festa, ele não vai ficar pra depois, ah, ele não pode, que ele tem outro horário, outra academia, tal. E aí a gente foi vendo aquele casulo se rachando, aquele cara forte sorrindo um pouquinho, se preocupando mais com o aluno, com o outro, até que nesse ano a gente viu nascer uma borboleta, né? E aí, é, porque aí você falou assim, não, vou fazer voluntariado, você soube que o projeto nosso acabou, que a gente não tinha dinheiro, né? E aí você falou, não, vou fazer voluntariado, e mais do que o tatame, mais do que a roupa que eles estão usando, né? O kimono, mais do que qualquer coisa, é o seu tempo, é o seu amor pelas crianças, é a turma que você criou, o nome que tá agora dentro da turma, e o seu carinho. E eu acho que nessa mudança, que muitos mudaram, você também mudou, né? Porque a gente é criança eternamente, né? E é tão bonito quando numa fase da vida que a gente acha que a gente não muda mais, a gente muda, né? E a gente viu um homem tão forte, e agora eu mesmo te olho e não consigo ver mais um homem forte. Eu vejo um menininho no meio dos outros menininhos. Então eu quero te agradecer muito por ajudar eu nessa luta aqui com as crianças. Eles sabem que não é fácil, muitas vezes, ONG é assim, a gente tem um governo que não ajuda, a gente tem as pessoas que não ajudam, mas a gente tem pessoas como você, que na tempestade ou no sol, a gente tá junto. Então a única coisa que eu posso te dar, esse ano, é esse peru que você ganhou, né? E o abraço de todos nós, juntos, de uma vez. Tá bom? Vamos lá. Obrigado, pessoal. Ah, mas é mais apertado, ele é forte, ele é forte. Mais apertado que ele é forte. Obrigado. Obrigado. O ano que vem a gente tá aí.